Qual o político que não queria poder ter o pagamento do funcionário em dia? Se não houver nada do contrário, e houver aquilo que a gente está esperando, o salário de novembro e o salário de dezembro, que perfaz aí 29 milhões de reais, um pouquinho mais, mas eu quero garantir aos meus funcionários e funcionárias, que vocês transmitam, que o salário de novembro e dezembro, lá para o dia 2 de fevereiro, no máximo, estarei quitando o salário de novembro e dezembro. E o 13º e o salário de janeiro, quando eu pagar fevereiro, já venceu o de janeiro, que dá um total, 13º de janeiro, 29 milhões, mais ou menos igual. Esse eu pretendo pagar até o dia 5 de março do ano em curso. E aí vão ficar devendo fevereiro e março. Fevereiro e março, juntos, eles totalizam aproximadamente 38 milhões. Aí eu quero, lá para o dia 5 de abril, eu estou dizendo assim, 5, eu não estou sendo exato, é aproximadamente. Dia 5 de abril, eu quero estar com as folhas de até março paga.